Música Estamos aqui com a Nara, presidente da Escola Príncipes do Samba. Nara, qual é a tua expectativa para o desfile de vocês agora em 2014? Olha, a minha expectativa é muito boa, entendeu? Porque a gente já está trabalhando desde setembro, entendeu? Aqui na Sociedade Kenia Clube. E assim, a gente está convidando o pessoal desde antes para poder levar bastante pessoas para a avenida, porque o nosso enredo fala sobre a acessibilidade, sobre os deficientes. Falando um pouco desse Samba e Enredo, de onde surgiu a ideia de fazer um Samba e Enredo com esse foco social nos deficientes? É porque, assim, surgiu a ideia de um grupo de amigos, entendeu? Porque, assim, nós temos muitos deficientes aqui em Joinville que são atletas, entendeu? E a família Sestrem também é uma família tradicional do Carnaval de Joinville. Então a gente decidiu homenageá-los. Como que está sendo a preparação de confecção de material de vocês? Olha, as nossas fantasias estão sendo confeccionadas aqui mesmo, entendeu? Com muita luta, entendeu? Deu muito custo. É assim, todo mundo está ajudando, a gente mobilizou a comunidade para vir para dentro mesmo, porque a nossa escola, infelizmente, não teve projeto aprovado pelo SINDEC esse ano. E o que você está achando do Carnaval de Joinville agora em 2014, que é o primeiro ano que vai ser competitivo? O que você espera das outras escolas na avenida esse ano? Olha, eu espero que todas as escolas, inclusive a nossa, venha muito bem. Só que, infelizmente, a nossa verba ainda é pouca, a verba que vem do município. No nosso caso, a gente só teve a verba que veio do município, porque nós não tivemos projeto aprovado. Mas assim, está todo mundo, eu sei que está difícil para todos, mesmo os que têm dinheiro, entendeu? Mas acho que pode ser melhorado ano a ano, porque o esforço está sendo bem grande em todas as escolas daqui de Joinville. De modo geral, o que você tem para contar para o público sobre o desfile de vocês? O que dá para adiantar o desfile da Príncipe de São? Olha, o que dá para adiantar o desfile da Príncipe de São é que assim, a gente está vindo com força total para a avenida, no sangue e na raça, entendeu? Porque todo mundo sabe da nossa situação. E o que a gente vai mostrar na avenida é uma coisa inédita em Joinville. E vai ser vários cadeirantes, várias pessoas com deficiência, porque todos estão vindo junto com a gente. E eu convido todas as pessoas a virem participar do desfile da Príncipe de São. E a gente vai ver o desfile da Príncipe de São. E a gente vai ver o desfile da Príncipe de São.